E então, mamãe, o que a senhora quer falar comigo? Jane, eu tenho uma dica infalível para quando você estiver com o rapaz que você esteja namorando. Que rapaz, mamãe? O Jorge? Err, acho que sim, talvez. Que dica é essa, mamãe? Primeiro eu quero te fazer uma pergunta, se você estiver com o Err, Jorge, e te der vontade de soltar um pum, o que você faz, filha? Eu não sei, mamãe, vou até o banheiro? Não, filha, é exatamente o contrário. Como assim o contrário, mamãe? Eu não entendi. Eu vou te explicar, minha filha. É muito simples. Quando você precisar soltar um pum, você solta, mas é só colocar a culpa no barulho da cadeira e pronto. Barulho da cadeira, mamãe? Isso mesmo, filha. Basta você dizer que o barulho que ele ouviu foi da cadeira e pronto. E isso vai funcionar, mamãe? Claro que sim, minha filha. Eu já fiz isso várias vezes e nunca descobriram. E então, Jorge, você quer que eu vá buscar um refrigerante na geladeira pra você? Sim, Jane. Se não for muito incômoda. Esse barulho foi da cadeira que eu estava sentada, Jorge. Por que você está me olhando com essa cara, hein, Jorge? E... Filha, você se esqueceu de um simples detalhe. Isso só ia funcionar se você estivesse sentada em uma cadeira. Eita, é mesmo. Aí que vergonha. Você é mesmo uma má influência para a Jane em todos os aspectos. Acala essa boca, Jorge. Ninguém pediu a sua opinião, seu boboca. Essa coisa vai perguntar.